Abre, 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 abre Vamos Deixa só eu entrar aqui Conseguiu subir? Tá ruim, né? Acho que tá o sinal, né? Pede o celular dele pra entregar pro Alonso Tá no bolso dele E aí, tá travando Mas nós estamos destravando essa cidade Muito bom, tá travando Bom dia, prefeito Só nem saiu ainda Nós estamos aqui na feria da madrugada Agora, dentro desses empreendedores, esses heróis e heroínas aqui Que levantam essa economia do país Nós vamos lutar pela regularização aqui Nessa terra, são mais de 20 mil bancos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Centas mil pessoas, até um milhão de pessoas Fazendo roupa Fazendo roupa, mexendo com tecido, com aviamento Eu sou de confecção, eu conheço o que esse povo passa A minha amada esposa O pai dela, meu sogro, era feirante também Ele construiu a indústria dele, começando uma banca igual essa aqui Minha esposa, muitos anos, dormiu debaixo de banca Então vocês podem contar comigo Tô pegando aqui, olho no olho Pegando na mão de cada um E quero desafiar também gente aí que fala que é pré-candidato Pra ir na rua ver o povo Luiz Datena, vem na rua Vem mostrar suas propostas Ô Datena, cadê você, Datena? Kim, cadê você, Kim? Você não quer ser candidato? Você não quer ser prefeito? Vamos pra rua A Marina já tá indo pra rua também Cadê vocês? É fácil ser candidato e ser prefeito, né? Prefeito vai lá, usa em seis meses o dinheiro da prefeitura Toda dia só fica inaugurando a obra Vem pra rua pra você ouvir o povo falar Vem aqui na feria pro povo te ver Lembrando, Pablo, que nós aqui Nós só queremos a regularização Nós queremos pagar os impostos e os tributos municipais Nós somos mais de 20 mil empreendedores aqui Que geramos emprego e renda Vamos atravessar aqui, tá atrapalhando o trânsito Vamos sair aqui É o seguinte Ô Tabata, vem aqui na feria pro povo te ver Bolos, seu invasor, vem cá Então, vocês que estão falando aí que é candidato Dá uns parabéns pro Nunes colocou o Mello aí Agora nós vamos começar a pré-campanha, viu? E Mello, Coronel Mello, você já tem meu convite de formar uma secretária de segurança Não, mas nós vamos tomar só um café Já fica sabendo Essa manobra que o Central tá fazendo pra colocar você aí Pra ver se os maquinistas continuam governando E dividindo esse dinheiro que eles estão de partido Já fica sabendo Esse cara é correto E eu deixo aqui o convite pra ele, formal Já sei que o Nunes vai chegar em terceiro nessa eleição Você tem o convite pra andar com a gente Pra gente construir uma cidade diferente, tá bom? É o seguinte Quero falar o seguinte Quero ver vocês que são pré-candidatos na rua Peitando o povo Não fica com essa campanha de internet, não Não fica com essa campanha de falar que vai, que não vai, não Põe a campanha na rua, vamos ver o povo Beleza, hein? Na entrevista é legal Usar o seu Instagram é legal Quero ver se encarar o povo aqui na rua É isso aí Vamos tomar só um cafezinho ali, gente É o quadrado, ali não passa Vem, vamos tirar essa foto aí? Vem, seus pré-candidatos encarar o povo Manda ação e aperta a foto Ele que representa a gente lá E aí volta pra cá E aí volta pra cá Tchau, tchau. 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 é mulher, são mulheres que saem da sua cidade, vêm até a região, às vezes não tem segurança, ou aquela que tá empreendendo aqui, que tem a dificuldade com o seu filho que não tem pra onde deixar, não tem o apoio, então a gente não é assistida. Eu tô aqui diariamente gravando essa cidade, trazendo a popularidade e eu enfrento as dificuldades do preconceito porque eu sou mulher ou porque nós estamos no maior polo da América Latina e existe um preconceito, nós temos que mudar isso e eu lutei por São Paulo, eu lutei por essa cidade. Tamo junto, bora andar com a gente aí. Vamos pra luta. Aí sim, ó, vou trocar o boné aí, ó. Acabei recebendo aqui, ó. Vamos, né? Olha o pesado, olha o pesado, olha o pesado. Olha o pesado, olha o pesado, gente. Aqui, ó. Tira com o carrinho também pra ver que ela é empreendedora de sucesso. E aí, Martão. E aí, amém. Tira com o моз de rosa? Mão, Léo. Tira com a cara que a gente vai vir lá pra cá. Tira com a cara que morra. Tira com a cara que morrer. Eu não conheci, eu vou se esvaz. Não me lembro. Tá com a carta que eu vou abrir a carta. A carta da São Paulo, né? A gente vai fazer a carta. Que é uma pessoa só vida, eu vou. Sou seu seguidor, mano. Ó, lembra que tem gente que vai no estádio pra torcer aí. Fica só torcendo, tem uns caras que vai pra luta, né? Fica lutar, porque esses caras aí é bravo. Caralho, nunca acreditei pra ti, gente, pessoal. Eixi, mano. Cê é doido. Vamo juntos, Paulo. Tô torcendo a nossa. Vou tirar a foto, hein? Tinha umas fotos aí, pô. Tá bem objetivo. E aí? Tô ansioso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?